O evento Sabor da Colheita acontece anualmente para celebrar o Dia Nacional do Café, comemorado dia 24 de maio. Realizado no Instituto Biológico, localizado na Vila Mariana, em São Paulo, o local abre suas portas para os paulistanos vivenciarem a experiência de colher o fruto direto no pé no maior cafezal urbano do mundo. Formado na década de 1950, o cafezal servia de material de pesquisa para técnicos estudarem o controle de pragas agrícolas. Mas desde 2017, sua produção tornou-se totalmente orgânica e sua finalidade, essencialmente didática, histórica e cultural. A décima quinta edição do Sabor da Colheita marca o início simbólico da safra do café no estado de São Paulo. Durante o evento, foi anunciada a retomada do concurso estadual de café. Vamos pegar os melhores cafés de São Paulo, as amostras que recebemos, tem critério já estabelecido, todos vão passar pelo nosso Instituto de Tecnologia de Alimentos. Todo critério já está criado, os provadores estão contratados, está tudo caminhando muito bem, porque isso estimula o produtor a ter um café cada dia melhor. E vamos fazer o fechamento em novembro no Templo Sagrado da Pesquisa do Estado de São Paulo e da Pesquisa da América Latina, que é no nosso IAC em Campinas. É um concurso especial feito para todo o estado de São Paulo, o que permitirá ainda que aconteçam os concursos regionais, para que cada região encontre o seu café especial. Contudo, a Secretaria vai fazer o grande concurso do estado, aberto a todos os cafeicultores do estado de São Paulo. O processo de colheita foi acompanhado por monitores, de forma que apenas os grãos bem maduros fossem retirados dos pés. Os convidados receberam chapéus, cestos e uma breve explicação sobre os procedimentos de pós-colheita. Nós temos aí a ideia, né, nessa festa, de mostrar um cafezal, de mostrar o manejo, de... Tem muita gente que nunca viu um pé de café, ainda mais carregado, e teve a oportunidade de efetivamente colher, né, o café. Então a gente sabe que a gente, então, envolve a comunidade num assunto que não é do dia a dia dela, numa cidade tão grande como São Paulo. O público, com cerca de mil pessoas, vivenciou uma experiência única do trabalho que há décadas movimenta a economia paulista. Balcões com degustações de cafés e baristas ensinando métodos de preparo também fizeram parte do evento. Essa sensação do passado, da alegria, de ver e também de acreditar que turismo é isso. Turismo rural é mostrar o melhor do campo. E o Instituto Biológico tem esse poder de trazer gente que acredita na pesquisa, acredita na ciência e acredita nessa população que pode ver o melhor que nós fazemos. Os grãos colhidos passaram por um processo de secagem, beneficiamento e torra, para que futuramente possam ser encaminhados ao Fundo Social de São Paulo. Achei muito interessante todo o processo de estar próximo, né, de uma colheita de café, que é uma coisa que você não esperaria em São Paulo. E pelo evento em si, que você vê várias famílias, várias idades, achei muito, muito interessante. Nunca imaginei que a gente pudesse colher café, ter essa experiência na cidade, né, muito bacana. E para nós está sendo muito interessante as crianças poderem participar desse momento, que o café faz parte da nossa cidade, né. Foi legal colher um pouco, ver como a máquina, como a produção funciona. A criança só vê o café, né, não tem ideia de como funciona. Foi legal, eles viram semente, como é que descasca, como é que colhe, né. Achei legal, porque eu realmente tive contato com a natureza do meu da cidade. Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Governo de São Paulo.